E aí galera tudo bem com você e sejam bem-vindos aqui é o canal Professor Tech para mais um vídeo muito obrigado que você está aqui no meu canal e já de antemão para não deixar sem delongas né para não deixar esse vídeo um pouco grande porque eu acho que ele vai ser um pouco corando e quando eu falo grande assim assim mais de 15 minutos é já deixe seu joinha deixe seu like deixe seu comentário compartilhe esse vídeo aí para todo mundo que você conhece que joga Pokémon GO se você puder dar uma olhada aqui na aba de membros e se tornar membro deste canal vai ser muito bom aqui para o canal vai ser muito bom ter você aqui conosco tá então deixa o like desse joinha se inscreva e compartilha esse vídeo bom galera chegou aí foi liberado hoje hoje dia 30 foi liberado o tão esperado nível 50 né foi liberado a trajetória para chegar até o nível 50 certo bom e foi aquele rebuliço nas redes nos grupos sociais no grupo de WhatsApp a galera toda já falando sobre o nível 50 sobre isso sobre aquilo e quem já tá no nível 40 assim como eu né já tem oportunidade de passar de nível certo e a galera que não está no nível 40 ainda está aí ruxando atrás de XP de XP para poder chegar logo no nível 40 para agora começar a sua jornada até o nível 50 cara e durante o dia assim foi aquele alvoroço aquela sensação né é assim que eu abri meu jogo Pokémon GO eu já comecei a ganhar as medalhas prateadas de qual eu já teria requisitos né para conseguir elas eu até gravei um vídeo que eu eu vou mostrar para vocês olha só deixa eu colocar aqui que na hora eu não não tava gravando mas eu comecei olha só eu abri meu jogo né hoje a tarde comecei a ganhar essas as insígnias né olha insígnia da água por pegar 2.500 de cada Pokémon né E aí foi aquele hype tal a galera toda aí comentando no Twitter os Poketube estou comentando tal tipo assim começou uma corrida para ver quem chega primeiro ao nível 50 né e eu claro me animei também pensei em várias coisas mas com o decorrer do tempo eu fiquei pensando né porque essa corrida ao nível 50 se você como eu vou mostrar aqui agora para passar do nível 40 por 41 não é complicado tá não é difícil mas tem uma uma missãozinha que vai ocupar muito tempo ou vai fazer você gastar isso aqui ó um dia que é a missãozinha vou mostrar aí para vocês olha só a missão de fazer 38 consegui a minha insígnia do nível 40 você tem até o dia 31 de dezembro para conseguir essa insígnia para ficar aí tipo um marco né então eu peguei começou aí nessa o professor William dizendo né agora que você viu 40 você terá alguns desafios e tá aí as missões olha só eu até vou dar uma pausa aqui e deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês isso esse aqui é um vídeo que eu já tinha feito tá então tá aí bom primeira missão para passar do nível 40 por 41 fortalecer um pokémon lendário 20 vezes ok de boa é vencer 30 reis a gente já fala disso e pegar 200 pokémon em um único dia isso é o que eu tenho que fazer para passar do nível 40 por 41 eu me animei tô animado claro fortalecer um passo porque uma lendária 20 vezes ok bacana dá para fazer isso de boa não vou ter custos para fazer isso pegar 200 pokémon em um único dia é o normal de quem joga pokémon vou pegar 200 pokémon em um dia de boa isso aí você tranquilamente agora fazer 30 reis aí eu vi a galera já falando disso né porque aqui galera você recebe um passe diário de boa é você recebe seu passe diário e agora nós estamos recebendo um passe remoto por semana se não se não me engano é por semana né bom de boa essas 30 reis se você for fazer pelo passe diário claro você vai demorar 30 dias tá mas o que eu tô vendo muitos poquetubes e não estou falando mal deles eu e não só porque todos mas muita gente do lugar sabe é tipo assim tá uma corrida exagerada para ver quem chega primeiro nível 50 e isso influencia muita gente novata galera novata quando eu digo novata são treinadores entre que são treinadores treinadores crianças treinadores treinadores aí um poucos recursos treinadores que como eu moro no interior e que às vezes ficam incentivado claro para essa galera de também querer chegar logo no nível 50 tá e para chegar logo nível 50 galera que tá nível 40 vai ter que ter recurso essas 30 reis se você for fazer você for comprar passe prêmio para poder fazer ela você vai gastar pelo menos aí se você tiver com zero qualquer coisa você vai gastar pelo menos aí 58 60 reais para você comprar aquelas caixinha lá com 16 passos que você precisar de 30 tá se você quiser vamos por ruxar assim dois dias de reis como eu já vi gente posta no Twitter que já fez os quatro as 30 reis já passou por 41 tá então eu não quero ser o chato aqui mas por exemplo por e para o meu público que me segue aqui no canal eu quero dar uma dica vai com calma galera você não precisa chegar no nível 50 em um mês você não precisa chegar no nível 50 em dois meses em uma semana vai com calma eu mesmo cara eu não vou gastar dinheiro para comprar duas caixinhas cada caixinha é 1480 então você precisa de pelo menos r$ 60 para comprar duas caixinhas para poder juntar os 2800 e pouco de qualquer coisa para poder comprar duas caixinhas que vem com aquele 16 passe prêmios para poder ruxar as 30 vezes então eu vou fazer as minhas redes com passe diário quando eu tiver passe remoto muito fácil com elas se eu ganhar algum passe prêmio em alguma missão Ok de boa até porque eu não tenho recursos para estar comprando qualquer coisa na lojinha tá nem para te entender nem cartão de crédito eu tenho tá nem isso eu uso certo e eu não tenho um recurso para ficar comprando o quadro assim direto tá eu o o último que eu comprei tem uns três quatro meses que eu comprei um e tava guardado e vocês viram o vídeo que eu fiz né gastando aquelas pouca coisa mas aquele Google Card já tinha meses que eu tava com ele guardado que eu sei não precisei comprar não tava precisando comprar então eu decidi usar em vídeo né para preparar a minha bebe tá então eu para os meus seguidores eu digo vai com calma passa no seu ritmo não precisa competir com nenhum porque tu não precisa competir com nenhum cara que tu vê no WhatsApp se alguém quer ruxar e fazer é o chegar no dia 51 mês de boa cada um sabe os seus limites tá mas você que me segue se você não pode ou se preocupe em chegar no nível 50 tão rápido é jogo no seu ritmo para alguns como antes falou no canal dele vai ser praticamente impossível chegar no nível 50 porque essa é só a primeira fase do 40 por 41 fazer três aulas o que vem pela frente é ainda pior assim pior em termos de gastos pessoais para você poder usar dentro do jogo se você quer realmente fazer puxar lá em cima então para os meus seguidores eu digo tá com calma não dá evite ao máximo gastar dinheiro dentro desse jogo tá se você quer cada um sabe onde aperta tá mas por exemplo eu dou um conselho é tem coisas mais importantes e eu sei que tem coisas mais prioritárias na sua vida do que qualquer um gol Pokémon gol é diversão é lazer tá não pode ser obrigação você não tem obrigação de chegar no nível 50 você não tem obrigação de chegar no nível 40 você se divirta jogando tá por exemplo eu comecei em 2016 e cheguei no nível 40 esse ano 2020 teve anos que eu quase não joguei fiquei desanimado eu passei em 2017 de 28 sem jogar quando eu voltei a jogar foi no ano passado no quando eu comecei a mexer com canal e fui e esse ano chega de 40 tô animado para chegar no nível 50 o claro que tô animado eu quero chegar no nível 50 mas eu vou chegar no meu ritmo quem sabe até o final do ano que vem 2021 se não 2022 não sei eu não sei quando eu vou chegar eu vou fazer no meu ritmo vou fazer como eu posso quando eu puder eu posso tá quando eu puder Ok de boa posso comprar um Google Card comprar um 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 uns pacotes de itens que eu vou precisar para incubador com certeza umas coisas que a gente vai gastar muito até o nível 50 incubadora e passe prêmio incubador e passe prêmio e passe remoto então tudo e todos esses três itens vão custam dinheiro dentro do jogo tá e dificilmente a naiante que vai dar de graça então quando você passa de um e foto você pode ganhar umas recubadoras tá não sei quais são os 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 prêmios de nível para nível mas o meu conselho é vá com calma principalmente você aí que é menor de idade que você não tem recursos próprios vá com calma no 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 chatei seu pai atrás de dinheiro para poder comprar esse aquilo então joga com calma joga dentro do seu ritmo e o dia você chega lá cara um dia você chega lá e a gente vai chegar tá então essa dica aqui do professor tec vamos ver que eu vim a esse aqui que tá aqui na minha conta olha só nem podia ter brilhado né 89 por cento então essa é a dica que eu dou tá espero que eu não seja aí tá achado como chato mas é que eu me preocupo porque eu sei como está a a situação financeira desse Brasil então eu peço aos meus amigos porque tubos né que ruxem atrás do nível 50 aí de vocês mas que também conscientizem aquelas pessoas que lhe seguem porque muita gente vê vocês como um exemplo de como jogar qualquer mundo tá e pode ser que alguém não tenha nem condições de de suprimentos em casa mas já tá pensando em gastar dinheiro com o Pokémon Gol porque o YouTube favorito dele foi lá e já ruxou o nível 41 já comprou não sei quanto de qualquer coisa já fez isso já fez aqui tá então é a naiante que ganha muito dinheiro mas nós não é um abraço professor tec até a próxima oi oi oi